Como vive? De onde vem? Como se reproduz? Hoje, nós vamos tentar desvendar o que é, no final das contas, o texto dissertativo. Aqui, no Globo Repórter. Não, não, não. Para tudo. Não é Globo Repórter. Nós vamos falar hoje da essência do texto dissertativo, mas é aqui, no Leio Logo Escrevo. Então, vem comigo. Bom, jovens. O texto dissertativo é, sem dúvida alguma, o modelo de texto mais cobrado em provas e vestibulares Brasil afora. Inclusive, a prova do Enem sempre cobra, todo ano, um texto dissertativo. Mas, antes de nós começarmos a pensar nas divisões do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, modelos de conclusão, Enfim, antes de fazermos uma análise um pouco mais técnica, nós temos que pensar na essência, na totalidade do texto dissertativo. O que é exatamente um texto dissertativo? Quando você entende o que é e para que serve, no final das contas, um texto dissertativo, eu tenho certeza que você já sai na frente nessa tarefa árdua de escrever esse tipo de texto. E aí, antes de nós irmos para essas análises mais técnicas do texto dissertativo, nós temos que pensar rapidamente na palavra tese. O que é isso, exatamente? O que é uma tese? Vamos pensar sobre isso juntos. Gente, pensa sempre no seguinte. Uma tese nada mais é do que uma especulação que você faz sobre algum tema, sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Ou seja, é uma opinião que você vai ter sobre alguma coisa e você vai brigar, você vai lutar para defender essa opinião aí. E aí, a gente não pode esquecer que, meu, é possível criar tese sobre qualquer coisa. Não esquece disso. Tese nada mais é do que um pensamento, uma opinião. Claro que, para chegar no nível de ser uma tese e transcender a ideia da mínima, da mera opinião, você vai ter que dar um bom embasamento para essa tese. Está entendendo ou não? Então, todo mundo tem opinião sobre tudo. Isso é um fato. Eu não concordo com você, não. Eu acho que isso aí está super errado. Legal, tudo bem. Mas por que exatamente você acha que está errado? Tá errado, cara. Tá errado, cara. Beleza. Acho que algumas coisas já estão ficando claras por aí, tá? Então, se tese é aquilo que você vai defender, é sim uma opinião sobre alguma coisa, mas uma opinião para a qual você vai dar uma defesa legal, um embasamento legal, hum, agora a gente tem uma definição interessante. Você deve sempre pensar no texto dissertativo, nessa dissertação que você tem que fazer lá no vestibular e até em alguns processos seletivos de indústrias, de empresas também. Você tem que sempre pensar nesse tipo de texto como um momento em que você vai tirar o seu tempo para sustentar, para tentar defender, embasar essa tese. Bom, então vamos supor juntos aqui que o seu tema, o tema lá na sua prova, seja, por exemplo, a publicidade infantil no Brasil. Bom, se a sua prova pedir para você discutir, para você dissertar a respeito de publicidade infantil no Brasil, por exemplo, você pode falar basicamente o que você quiser sobre publicidade. Entende? Porque isso vai ser a sua tese. Vamos supor que a sua tese seja, a publicidade infantil no Brasil tem que ser regulada. Ou, a publicidade infantil no Brasil tem que ser liberada mesmo, bora fazer publicidade aí. Ou ainda, publicidade infantil no Brasil, de jeito nenhum, tem mais aqui, proíbe isso aí. Tudo bem, até aqui, pessoal, todas essas opiniões, todos esses pensamentos, são absolutamente válidos, são possíveis, sem o menor problema. Mas até aqui, eles são simplesmente meras opiniões. Mas e aí, como é que a gente transforma, então, essas meras opiniões em tese? O lance, pessoal, é você jogar a sua tese, essa opiniãozinha, lá no início do texto. Mais pra frente, nós vamos falar exatamente dessas divisões, onde você coloca exatamente o quê. A gente chega lá, fica tranquilo, fica tranquila. Por enquanto, interessa pensar que, num texto dissertativo, essa tese, essa opiniãozinha, vai vir lá em cima, lá no comecinho do texto. E aí, o restante do texto, mais ou menos ali, do segundo parágrafo pra frente, falaremos melhor dessa estrutura mais pra frente, relax. Aí sim, você vai usar esse restante do texto pra dar o embasamento da sua tese. Pra dar o embasamento daquela opinião e transformá-la, exatamente, numa tese. Numa opinião com sustentação. Como diria minha mãe, uma opinião com sustância. Bom, é isso. De novo, muitíssimo obrigado por você ter ficado aqui mais uma vez. Valeu mesmo por estar aí curtindo o canal. Estamos juntos e nós nos vemos numa próxima, com certeza. Pra variar, não esquece. Quem lê bem, obviamente, escreve bem. Leio, logo escrevo. Forte abraço e tchau!